Olá, turminhas do primeiro ano, como vocês estão? Cá estou eu de novo para mais uma aula e dessa vez é língua portuguesa. Nós não vamos falar do cabelo e do bombom e nós não vamos falar da letra cursiva hoje. Hoje tem alguma coisa diferente para vocês. Matéria nova. É uma matéria nova, mas é também que eu chamo uma coisinha velha que vocês conhecem, sabe? Lembra lá no nosso livrinho didático de língua portuguesa, que na página 25 tem uma cantiga muito legal. A cantiga da barata, que a banda do B2 cantou muito bem na turma da tarde e a turminha do A2 também cantou muito bem. A musiquinha da barata, que fala lá que a barata diz que tem sete saias de filó e a barata segue contando um tanto de mentira para a gente lá nessa página. Só que essa musiquinha, ela vai trazer uma coisa muito legal que nós vamos estudar hoje. Calma aí que o primeiro eu tenho que explicar uma outra coisa para vocês. Hoje nós não vamos estudar cantigas. A cantiga da barata, ela só vai ajudar a gente a entender melhor. Sabe o que nós vamos estudar hoje? Famílias silábicas. As famílias silábicas, assim como nós temos a família, que é o papai e a mamãe que estão sempre juntinho da gente. As famílias, as palavrinhas, elas têm as famíliasinhas nelas. As letrinhas, elas têm as suas famílias. Já pensou se a letra A fosse sozinha de tudo ali a formar alguma coisa? Acho que não, né? Ela precisa de alguém para formar uma família com ela. Então, nós temos as famílias silábicas. E o que são essas famílias silábicas? As palavras, como nós já vimos, quem estudou ano passado aqui na escola viu. Quem não estudou, talvez possa não ter visto, mas nós começamos estudando no terceiro período, antes de entrar no primeiro ano, que as palavrinhas, elas são divididas em sílabas. Se a gente juntar duas ou mais letrinhas, duas, três letrinhas, a gente pode ter uma sílaba. Então, essa sílaba, ela vai ter famílias. Se a gente pegar, por exemplo, a palavra portuguesa, ela tem tanto de famílias nela. Mas a palavrinha que nós vamos estudar para entender melhor essa família silábica, vai estar no texto da barata, na musiquinha. Mais especificamente, na parte que a barata conta que ela tem um sapato de veludo. Será que você já adivinhava qual que é a palavrinha que nós vamos estudar hoje? A palavra da musiquinha da barata é essa daqui. Quem já consegue ler essa palavrinha, vai identificar lindamente a palavra que nós usamos todos os dias. Eu tenho certeza que vocês usam isso todo dia, porque o sapato, a gente precisa usar ele todo dia para não andar descalço, né? Com certeza, a gente, você é escrita, menino, não anda descalço. Se você não anda descalço, você precisa de um sapato. E hoje, a música da barata trouxe para a gente o sapato, para a gente entender melhor a família silábica. Já você falou que a sílaba são duas letrinhas juntas. Se a gente separar aqui a nossa palavrinha sapato, de dois em dois, uma letra, duas letras, cortei. Uma letra, duas letras, cortei. Uma letra, duas letras. Aqui nós achamos três famílias. Se cada letra tem a sua família, aqui nós temos três famílias diferentes para formar uma única palavra. Olha que legal! E com isso a gente vai descobrindo umas coisinhas. Reparando aqui no sapo, a primeira família que a gente separou aqui, nós temos o quê? Uma letra S, uma consoante, e uma letra A, que é uma vogal. Então, para a gente formar uma família, a gente junta uma consoante e uma vogal. Olha que interessante! S, mais A, para formar o S do sapato. Mas, tia, é só o S com A que forma a família? Claro que não, gente! Se o S ele tem uma família, a família não tem papai, mamãe, irmãos? O S não pode ser só o S com o A. Então, ele precisa de mais parentes nessa família. E os parentes que ele tem, vai ser a letra S com mais alguém, não é mesmo? Se eu tenho um S com qual outra letra que eu posso colocar aqui para formar uma família? Se aqui eu tenho o S com A, que é uma vogal, eu vou juntar mais uma vogal aqui embaixo. Qual que é a próxima? A letrinha E. S com A é a forma C. Olha, já arrumamos mais uma pessoa para a família do S. Mas, é só o E que dá para formar? E se eu pegar a vogal I, será que eu consigo também? Consigo sim, Ana. Si. Conseguiu si. Olha, sua família está crescendo. Vamos ver se ela cresce mais um pouquinho. Se a gente colocar, a gente já usou a vogal A, A, E, A, I. Qual que está faltando? Sei que vocês pensaram na letra O, na vogal O. Então, vamos ver se S com O formou alguma coisa? Sol, olha, sol, ele forma alguma coisa, eu falo o sol. E tem muitas palavrinhas que tem essa sílaba para formar ela. A família aumentou aqui. Será que tem como a gente aumentar mais ainda essa família? Vogal O, a última que está faltando, vamos ver? Sul. Olha, até que soou, interessante, sul. Está aí, mais uma para a família. Será que a gente consegue formar mais? Eu acho que por agora não. A gente já fez as cinco vogais, vamos deixar só as cinco vogais aqui. A família da letra S, então, ela junta com todas as vogais. Se você juntar S com A, na Sá, S com o da Sé, S com o da Si, S com o da Só e S com o da Sul. Mas, tia, as famílias a gente pode deixá-las assim, soltas? Não, para a gente ter uma palavrinha, a gente precisa juntá-la com as outras familiezinhas. Como vocês estão vendo aqui, a família do Sá, ela juntou com a família do Pai e com a família do Tó, para formar uma palavra. Sapatão. O sapato pertence à família silábica do Sá, porque ele começa com o Sá. Agora, palavrinhas com o Sé, tenho certeza que vocês pararam para pensar. Se com o Sá, eu tenho sapato, eu tenho sapo, com o Sé, vou ter o quê? Eu posso ter um selo? Daí, se alguém virar para mim e falar, eu tenho certidão, tia, que a gente está estudando história. Ai, dói. Ah, vai no fundo da minha alma, gente. Certidão é com o Sé, mas é C, é isso, a gente vai estudar depois. Depois, volta para o Sé, o S é aqui, que é do selo, tem outras palavras com o Sé, mas, ó, não faça isso com ele. Com o Sí, o que mais que a gente pode escrever com o Sí? A gente pode escrever Sí, sinal, sinal de ir embora. Tudo isso com o Sí. Agora, se eu colocar aqui no Só, o Solado, do nosso sapato aqui, ó, já está fazendo até exercício final de hoje. Solado do sapato com o Só e com o Sul, a gente pode achar um monte de palavras, tipo surpresa, que é o que nós vamos ter depois. Como a gente viu que aqui, para formar a família do S, a gente tem que juntar com as vogais, para formar a família da letra P, a gente também vai juntar as vogais. Que aqui nós temos família do S, família do P. Já temos o P com A, que é a primeira vogal. Vamos colocar, assim como o S, com a letra E, vamos colocar o P com a letra E, para formar o P. Não é o P do nosso pézinho lá, que a gente anda, só o P com E. Vamos juntar com a vogal I para formar o Pi. Vamos juntar com a vogal O para formar o Pó. E vamos juntar com a vogal U para formar o U. E aqui nós temos mais palavrinhas aqui. Nossa, vocês devem estar pensando um monte de palavras diferentes aí. Vou deixar vocês pensarem nessas palavrinhas que começam nessa família do P. Depois vocês vão me contar quais palavrinhas que vocês pensaram com o P. Então vamos para a última família que compõe a palavra sapato. No sapato, agora a gente chegou no Pó. Se vocês seguirem a ordem que a gente começou com o A, porque as vezes são A, E, I, O, U, sempre vai começar no A, porque é a primeira letra do alfabeto. Aqui no P a a gente também começou com o A, só que aqui no Tó a gente já está lá no letra O, onde é que o O está? A gente vai escrever aqui para baixo? Não, vamos organizar colocando ela para cima? Então vamos lá. Para baixo do O a gente só tem o U. Depois do O vem o U, então a gente já pode colocar o Tó aqui. Para cima do O agora, para a gente só registrar, para a gente saber o que é a família. O está aqui. Em cima do O nós temos o I, então a gente vai colocar o T. Olha, vai formando a família dele. Em cima do I a gente tem a vogal E, então vamos colocar o T com o E que vai formar o T. E por último, em cima do E nós temos o A que deveria ter sido o primeiro, mas sapato não termina com Tó, com a família do O. Então vamos lá, T. Muito fácil descobrir as famílias, né? Então quando a gente falar em família silábica, você sempre vai pensar. Eu vou ter que juntar uma letrinha com outra para a gente formar a família para ela não ficar sozinha. Se eu falar a família silábica do S, eu vou juntar o S com o vocal para ele ter uma família. Se eu falar da família silábica do T, a família silábica do T, eu vou juntar o T com as vogais, com o A, com o E, com o B, com o O, e tudo para formar a família dele. Porque ele não pode ficar sozinho, ele precisa de família assim como nós. Viram como é fácil a gente descobrir famílias silábicas? Ao longo do nosso ano a gente vai estudar outras famílias. Por enquanto, vamos só internalizar aqui a famíliinha do S, a do P e a do T. Agora o Tia Jussara vai voltar aqui com uma dica bem legal, né? Eu acho que ela vai cantar a música da Barata para vocês, gente. Guarda só um minutinho que a Tia Jussara está chegando. Beijos para vocês! Oi, amor! Tudo bem com vocês? Gente, a gente está enchendo a nossa latinha de conhecimento. Vocês viram o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos sobre a família. Olha aqui o sapato, o quanto que a gente aprendeu hoje só com o sapato. Então, o que eu estava pensando aqui? Na casa de vocês, vocês vão encontrar palavras que vocês vão poder separar e tirar as famílias. Não é só vocês tirarem a família, vocês vão formar palavras diferentes. Vocês vão ficar ricos de conhecimento. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. E aqui, a Tia Maria falou que eu ia cantar a musiquinha da Barata. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer melhor. Cadê o nosso conjunto aí? Cadê o nosso conjunto musical? Vamos cantar junto na próxima aula. Combinado? Ah, então, beleza. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!